Mas antes, vamos falar... Tem muitos aí, não? Lá de cá. Vamos falar com ela. Uma boa... Um sorriso mais bonito da TV brasileira. A mulher mais inteligente... A jornalista de bancada mais inteligente do Brasil. Mas... Olha ela! Poxa, depois dessa apresentação, meu bem, tudo bom? Tudo bem? Linda, tá linda, tá linda, linda. Obrigada, Cicinho. É um bordô, é um bordô? É um... É um bordô, um cor de vinho, assim, sabe? É bordô já é vinho. Gostou? Gostou? Tá lindo, linda, linda, linda. Obrigada. Maravilhosa. Você também tá linda com a sua gravata aí de música, adorei. É só tapia, tá ligado? Entendeu? Ei, eu peço desculpas a você. Nós não tivemos o tempo necessário pra que você tivesse o seu direito de resposta. Pois é, Siqueira. E hoje, nós temos esse tempo. Não. Então, eu queria que você usasse ele sabiamente, né? E o nosso pedido de desculpas, né? O que a gente pode fazer, tá? Ah, então, eu queria que você, por favor, usasse esse espaço, falar... Eu vou explicar pra você de casa. Tá. É, aconteceu em Manaus, o jogo entre Brasil e Uruguai, na Arena da Amazônia, e ela foi para o jogo. E eu disse, eu disse, olha... Ele vai me queimar agora. Ela faltou trabalho, ela faltou trabalho, para assistir o futebol. O patrão não tá vendo esse, não. Deixa eu falar só, Bratinho. E eu devo esse direito. Esse programa deve o direito de resposta, não? A ela. E, lamentavelmente, o tempo do programa, ele vem sempre estourando, graças a Deus, os compromissos publicitários que a gente tem. Não é verdade? Então, eu queria que você aproveitasse... Não, usasse, é um direito seu. É um direito ou não é? É, é. Isso é jornalismo sério. Ouvir os dois lados. E, Naiana Mourinho, a sua resposta. Você vai... Acabou! Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Deus é bom. E até a próxima. Olá, boa noite. Os trabalhos da CPI, que vai investigar possíveis irregularidades. Roda a matéria, que essa eu não vou conseguir chamar, não.